Como é que a gente pode acessar essa fonte infinita de sabedoria, gente? Calando o nosso diálogo mental. Quando você controlar a sua mente, quando você sair do diálogo mental, da inércia mental, da indecisão, da dúvida, você conecta a inteligência infinita. Você se conecta à centelha divina. É isso que ele dizia, isso é incrível. Esse livro é incrível, gente. Só que, para isso, você tem que estar no controle da tua mente. Porque se você tem um diálogo mental intenso, se você está sempre em conflito mental, como é que você vai ter em contato com a inteligência infinita? Deus fala com você todo o tempo, mas você está tão ocupado na dúvida, na preocupação, com coisas que talvez você nem teria que se preocupar, porque se você escutasse essa inteligência infinita, você teria a solução das suas respostas. É isso que ele fala todo o tempo aqui.